Essas duas fileiras, vem pra cá todas as crianças, vamos sentar por aqui, pra nós darmos início à nossa escolinha. Tem bastante novidade pra vocês. Pode tirar esse cordão agora, irmão, pras crianças sentarem aqui. Vamos, todas as crianças, vem pra cá. Pode ser as menininhas aqui, ó, as mocinhas e os menininhos, os rapazinhos aqui, ó. Nós vamos cantar nosso corinho, bom dia, vamos, todos de pé, vamos te colocar de pé, vamos, mi maior. Vamos, todas as crianças chegando pra cá, todo mundo, vamos. Agora você canta, bom dia, vamos todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com Cristo. Pega na mão do seu irmãozinho pra ir cumprimentando ele, hein. Bom dia, bom dia, bom dia. Cante, meninas, bom dia, bom dia, bom dia com Cristo no coração. Amém. Amém. E agora nós vamos falar um bom dia, bem forte pra todos os irmãos, vamos. Vamos falar um bom dia pra eles, bem forte, vamos. Bom dia. Ih, mas a metade faltou, não falou bem forte. Então vamos falar bem forte agora, senão os irmãos lá não ouvem, ó. Vamos falar bem forte pra eles, vamos. Bom dia. Ah, agora ficou bom, não é? E agora cadê as Bíblias? Levanta as Bíblias assim para os céus, assim, ó. Quantas Bíblias temos das meninas? Cadê a Bíblia? Esqueceu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Bíblias, sete. E dos meninos? Deixa eu ver. Opa, dos meninos tem bastante. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cadê a Bíblia? Esqueceu? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Irmã Ingrid, irmã Janiele, corre aqui. E João, que é o irmão João. E você, vem cá você. Acharam? Salmos, capítulo 37. Vamos ler? Nós vamos ler somente do versículo 1 até o versículo 11. Não tem dignes por causa dos malfeitores, nem tem as inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e machucarão como a verdura. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E ele fará sobressair a tua justiça, como a luz e o teu juízo, como um meio-dia. Descansa no Senhor e espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não tem indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarregados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda pouco, um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Nós vamos ficar somente até o versículo 11. Olha, o primeiro versículo aí. Não tem indignes por causa dos malfeitores, nem tenha, quem está escrito aí, nem tenha, fala forte, nem tenha, inveja dos que praticam a iniquidade. O que é isso, inveja, você sabe? É quando alguém tem alguma coisa e uma criança não tem, ela fica com inveja. Ah, o sapato dele é tão bonito, eu queria ter um igual. Ah, é isso? O que é ter inveja? É, você vê uma coisa bonita e você está querendo ela também. Ó, então está escrito aqui, ó, nem tenha as invejas dos que praticam a iniquidade. Então, quando você vê lá na escola os seus amiguinhos praticando a iniquidade, que é coisas erradas, você não tem que ficar com inveja dele. Tá vendo? Olha o 3. Confia no Senhor e faze... O que está escrito aí? Fala forte. Vamos todos nós, o versículo 3, todos juntos, vamos? Confia no... Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha os conselhos para nós, desde pequenininhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Vamos lá ao 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Vamos nós aqui na frente, ó, tá um pouquinho limpinho aqui, não tem problema, né, nós sujar nossos joelhinhos. Vamos joelhar aqui na frente? Vamos, as crianças, todos nós aqui na frente, joelhar aqui. E nós vamos falar com o Papai do Céu. Fica aqui vocês que leram, para vocês orarem também. Vamos todos nós, aí você fecha os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos! Senhor nosso Deus, nossos Pais Celestials, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, reunidos, Deus. Ó, Deus, abençoe a todas essas criancinhas que estão aqui orando, Senhor. Ó, Deus, estão te louvando, Senhor, do fundo do coração. Ó, Deus, abençoa-nos neste dia, Senhor, dê-nos um culto abençoado, Deus. Ó, Deus, dirija o pregador para ele dizer o que nós estamos precisando. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Senhor, mais uma vez estamos aqui e pedimos, Senhor, que dê-nos suas bênçãos sobre nós, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Ó, Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, pois estamos aqui, o Senhor viu isto desde antes da fundação do mundo, Senhor. É o que pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia, Senhor, obrigado por mais este encontro que estamos aqui, ó Deus. Ó, Senhor, se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui sentados, ó Deus. Vindo a palavra de Deus, abençoe todos os que estão aqui nesse mundo, Senhor. Os que estão pela internet, abençoe todos. Os pastores que vão pegar, você foi ao mar, Senhor, abençoe todos em não dizer. Amém. Agora você vai pegar na mão do irmãozinho e falar um Deus te abençoe pra ele. Ele pega na mão do outro irmãozinho e todo mundo, vamos cumprimentar aqui, ó. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Aí você limpa assim, ó. É, Deus abençoe, Deus abençoe. Então por que vocês estão quietinhos aí? Vamos lá cumprimentar os irmãozinhos. Dá um abraço nele, fala, bom te ver aqui, não é? É, muito bem, podeis assentar. Vamos assentar, obrigado, obrigado, obrigado. Hoje, é, hoje nós temos novidade pra vocês. Nós vamos aprender um pouquinho e ver e ouvir sobre os heróis da fé. É, daqui a pouquinho, nós vamos ver o que será que vai acontecer pra nós aqui. Os heróis da fé, tá bom? É o nosso tema da escolinha de hoje, os heróis da fé. E nós vamos, vamos cantar um pouquinho? Quem quer cantar? Bem forte, levanta a mão. Quem vai cantar? Bem forte. Ih, só eu? Só eu vou cantar bem forte? Hã? Vamos lá, todos nós. Vê, irmão, vê pra nós um mi maior. Deixa eu ver, quem que vai me ajudar aqui? Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem vai ajudar? É que é o Lucas. Luquinhas. Irmão Lucas, eu quero ver todo mundo cantando bem forte, hein? Tá bom? Vamos, todos nós, vamos? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Cante, meninas. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe, lançaram a rede, mas não pegaram peixe, lançaram a rede. Dança. Jesus ordenou que lançasse a rede, Jesus ordenou que lançasse a rede. E no mar da galinha. O que que aconteceu? Puxaram a rede, mas não pegaram peixe, puxaram a rede. Puxa a rede comigo, vai, ajuda, 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 ajuda. Puxa. Puxa. Tá cheio de peixe, no mar da galinha. De novo. Pedro, Tiago, João no barquinho. Agora eu quero ouvir vocês cantando. Vem forte. Pedro, Tiago e João no barquinho. Forte, meninos. Pedro, Tiago e João no barquinho. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe, lançaram a rede, mas não pegaram peixe, lançaram a rede. Não pegaram peixe, no mar da galinha. O que que Jesus falou? Jesus ordenou que lançasse a rede. Lança aqui, Pedro, não foi? Jesus ordenou que lançasse a rede. Jesus ordenou que lançasse a rede. No mar da galinha. Léia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxa, menina. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Nos mar da galinha. Léia. De novo. Puxaram a rede. Mas não. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. No mar da galinha. No mar da galinha. Amém. Deus continua e te abençoa do irmão Lucas. Vamos com a irmã Raquel e a irmã Ingrid. O hino de vocês. Em todos os caminhos. Existe confusão. Existe confusão. Tristezas e amarguras. É tudo o que se vê. Ninguém tem confiança. O caminho ideal. É com meu Jesus, o rei universal. O rei universal. Há muitos neste mundo que vivem a sofrer. Não tendo alegria em seu triste viver. Sem rumo vão seguindo. Chorando e pedindo. Algo pra sua vida. Que venha a ter sentido. Mas eu conheço o caminho ideal. Superior a tudo. Não existe outro igual. Mas eu conheço o caminho ideal. É com meu Jesus, o rei universal. Mas eu conheço o caminho ideal. Superior a tudo. Não existe outro igual. Mas eu conheço o caminho ideal. É com meu Jesus, o rei universal. O caminho é Jesus, o rei universal. Amém. Deus continue abençoando nossas irmãs. Muito bem. Vamos todos nós se colocar de pé. Vamos. Vem cá, irmão Victor. Vem me ajudar aqui. É o mim maior, irmão. Sou um soldadinho. Sou militar. Vamos todos. Vamos. Todos meninos de pé. Vamos para machar. Vamos. Vamos. Marchando todos agora. Igual os soldadinhos de Cristo, hein? Vamos. Quero ouvir o pé aí, ó. Bem forte. Vamos. Sou um soldadinho. Sou militar. De fardo e bonézinho. Descer marcha. Soldado não esquecer. Dormir no chão. Para na partida, ele traz no chão. Não usando espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade. Nosso lém é a salvação. Pão, 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 pão. Sou um soldadinho. Sou militar. E faz de bonézinhos. Eu sei marchar. Soldado não descansa. Dormir no chão. Na hora da partida, ele faz. Pão, 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 pão. Não usamos espingarda, nem espada e nem canhão. Nossa força é a verdade. Nosso lema é a salvação. Por um bom bom. Amém. Muito obrigado vocês. Poderam nos assentar. É. Cadê? Mamiriana, Laura? Cadê? Cadê as duas? Não estão aqui? Então tá. Quem dos meninos que trouxe um versículo para nós hoje? Quem trouxe? Então corre aqui. Os três aqui. Vem cá. Os meninos que trouxeram versículos. E logo após aí já ficam preparados os heróis da fé. Vamos lá. Os meninos com os versículos. Você já sabe, senhor? Então fala. Operando Deus, quem pedirá? Senhor, quem habita no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda e, em sensibilidade, e pratica a justiça, fala visualmente, segundo o teu coração? Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem se assenta e não afronta contra o teu próximo? Aquele cujos olhos é horrível, é desprezado, mas a honra que temem, temem, recom, dono do seu, não mudará. Aquele que empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Onde que está escrito? Fala pra nós. Salmos, salmos capítulo 15. Jeremias 43, 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Taflês, dizendo, toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro, no forno, perante os olhos de homens judeus. Amém. E vamos, as meninas trouxeram versículos hoje? Quem trouxe o versículo das meninas? Corre aqui e logo após, vamos ouvir a irmã Ana Laura, Miriam, irmão João e irmão Estevam, não é? Só uma das meninas trouxeram versículos para nós hoje? É. Vamos lá. Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Deus abençoe as meninas, a menina, a Janiele que participou e os meninos que nos ajudaram com os versículos. Vamos lá. Ana Laura, Miriam, o Estevam, vão do lado de cá para aproveitar esses microfones aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu pego lá para vocês. Por que tens escolhida? Este caminho, o caminho estreito e difícil, Tens andado por tua vida escolha, Tens tomado decisão muito preciosa, Este caminho é o caminho da salvação, Que gloriosa decisão, irmãos, tens feito, Porque nestes momentos de decisões, Uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, É o caminho que leva à salvação, E isso por si mesmo é o que fará cumprir, A tremenda vitória da amor divino, Este caminho é o caminho da salvação, Que gloriosa decisão, irmãos, tens feito, Porque nestes momentos de decisões, Uma vasta porção dos céus espera por ti. Esse caminho é o caminho da salvação, Que gloriosa decisão, irmãos, tens feito, Porque nestes momentos de decisões, Uma vasta porção dos céus espera por ti. Amém! Deus continue abençoando nossos irmãos. Muito bem, agora nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, E na sequência nós vamos já dar início, irmãos, Heróis da fé, já fiquem preparados, prontos para dar início. Vamos lá, abrem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, Quem já achou? Hebreus está no novo ou no velho testamento? E meninas? Hebreus está no novo ou no velho? Hã? E... Salmos está no novo ou no velho? Testamento? Hã? No velho? E... Êxodo? Hã? No velho? Hã? E deixa eu ver aqui... E Paulo? O livro de Paulo? Existe esse livro de Paulo? Está no novo ou no velho? Hã? Existe o livro de Paulo chamado Paulo? Ah... Não existe, não é? Então acharam Hebreus capítulo 11? Tudo no jeito, irmãos? Nós vamos... Aqui ó... O nosso irmão Noé, por favor... Cadê o nosso irmão Noé? Será que Noé... Vem aqui hoje conversar conosco? Ele foi um dos heróis da fé? Foi? Cadê? Onde está escrito aí? Já achou falando sobre Noé? Aonde que você achou? Achou em Hebreus 11? Fala sobre Noé? Hã? Fala ou não fala? Você achou? Olha... Hebreus 11, versículo 7... O que está escrito aí na sua Bíblia? Hebreus 11, 7... Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não serviam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual coordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segunda fé. Então, Noé está aqui na galeria dos heróis da fé? E cadê, Noé? Cadê? Cadê? Cadê, Noé? Será que Noé vem falar conosco hoje? Cadê, Noé? Vamos esperar. Será que Noé pode vir falar conosco hoje? Ah, eu acho que está chegando ali. Quem será que é? Será que... Olá! Bom dia! Bom dia! Eita! Deixa eu ver aqui. É... Bom dia! Bom dia, Noé! Tudo bom com o senhor? Tudo bom! Então, Noé está aqui. Noé veio conversar conosco hoje. Aqui, Noé. Olha, irmão, o irmão Noé. Olha, que moçadinha bonitinha. É... Aqui, irmão Noé, olha, são as nossas moças, as nossas crianças. Acho que eu estou com problema de visão. Estou meio ruim de ver aqui agora. É... Aqui, do lado de cá, ficam os nossos rapazinhos, as nossas crianças. É mesmo, olha! É... Quanta criança! Temos... Tudo fortinho, né? Tudo forte. Nossa! Isso! Então, irmão Noé, fala um pouquinho para nós. Como que foi no seu tempo? Ei, nós estávamos lendo aqui nesse exato momento com as crianças, aqui em Hebreus capítulo 11. Onde fala sobre a galeria dos heróis da fé. Encontramos falando sobre o irmão aqui, ó. Eu estou aí, sim. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas. O que aconteceu com Noé? Conta para nós. Esse sou eu. Quando... Foi uma história bem... Cumprida, né? Da minha vida. Eu, quando... Era... Estava... Senhor, já. Eu vi uma voz. Era Deus que estava falando comigo. Eu fiquei com as pernas tremendo que nem eu estou agora, assim, ó. Foi... E que que Deus falou para você, irmão? Isso! Ele falou para eu fazer um negócio que era... Muito complicado para a época, né? Ele falou para eu crer numa coisa que nunca tinha acontecido. E o que que era essa coisa? Será que as crianças nossas sabem o que que Deus falou para Noé? As meninas sabem? O que que Deus falou para Noé? Construir a arca. Arca! Quem sabe me dizer o que é uma arca? Sabe, irmão Josué? Arca, o que que é isso? É tipo um barco. É tipo um barco, tá certo, meu Lucas? É isso mesmo? Sim. Sim! É isso mesmo ou não é? É isso mesmo. É tipo um barco. Era grande assim, com mais ou menos igual esse salão, assim? Ah, eu acho que era um pouquinho maior, viu? E quanto tempo que o irmão Noé gastou para fazer este barco? As nossas crianças sabem? As meninas sabem? Quantos anos o irmão Noé gastou para fazer a arca? Não sabem? Quem sabe? Levanta a mão. Quantos anos o irmão Noé gastou para fazer a arca? 100 anos. Ai! Ai! 100 anos? Foi quase. Ih! Quantos anos? Ele disse que mais é 120. 120 anos, irmão Noé? É isso mesmo? É isso aí. Irmão Noé, o que aconteceu depois que construiu o barco grandão? E aí? Isso. Aconteceu um negócio que ninguém nunca tinha visto. É lógico que a gente ficou sete dias esperando, né? Sete dias lá dentro da arca? Pois é. No sol? É, no sol e o pessoal lá fora falando assim, sai daí de dentro. Tira esses bichos daí de dentro, vai matar todo mundo. Mas tinha bicho lá dentro desse barco grandão? Tinha bicho, viu? Como que foi? O irmão saiu correndo atrás assim com o cavalo e laçou o elefante e veio puxando o elefante numa corda? Como que foi? Que nada. Isso aí Deus fala para fazer. Ele só mandou eu fazer a arca só. Agora o resto quem cuidou foi ele. Ele colocou os bichinhos lá. Quando eu vi já tava fila de bichos entrando na arca. Mas e o leão? O senhor não ficou com medo do leão? Fiquei nada. Não? Ficou... O leãozinho ficou calminho que nem um gatinho. Leão. E lá tinha leão? O que mais que tinha lá? Tinha urso. Esse dava medo da grande. Urso? O hipopótamo grande. E a tartaruga? O senhor saiu atrás da tartaruga? Isso. Esse bicho ele tava no começo da fila. Aí depois que os bichos entram. Ela era o último da fila. Eu falei assim. Nossa quantas tartarugas vão entrar aí? E aí? Vamos ver quem mais que vem nos visitar hoje? Será que Abraão também está na galeria dos heróis da fé? Cadê? Vamos esperar Abraão. Cadê Abraão? Abraão. 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 Cadê Abraão? Vamos procurar Abraão? Quem está vendo Abraão? Se achou Abraão? Cadê Abraão? Será que nós vamos encontrar? Irmão Noé. Vem cá Irmão Noé. Será que está falando aqui na Bíblia sobre Abraão? Abraão. Olha aqui. Eu encontrei em Hebreus capítulo 11 versículo 8. Pela fé Abraão sendo chamado. Olha. Pela fé Abraão sendo chamado. Obedeceu. Olha. Então Abraão foi obediente? Cadê Abraão? Cadê Abraão? Será que Abraão foi obediente? Abraão? Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Olha aqui. Nosso irmão Abraão está chegando. Bom dia irmão Abraão. Tudo bem? Bom dia. Bom Abraão chegou. Bom dia crianças. Ih, as crianças estão dormindo? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia crianças. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está quase bom. Ainda não está bom não é? Estou muito feliz. Alguém sabe quem que eu sou? Todos né? Abraão. Sou o Abraão. E eu vim aqui hoje. Contar um pouquinho da história. Que todos já conhecem através da Bíblia. De quem foi o Abraão. Quem sabe quem foi o Abraão? Levanta a mão. Vamos ver aqui irmão. Fica de pé. Fica de pé. Quem sabe quem foi. Quem sabe fica de pé. O grande aqui. Várias crianças sabem quem foi o Abraão. Abraão. Eu. Fui um grande. Pode sentar crianças. Um profeta de Deus. Eu tive muita paciência crianças. Um dia eu fui criança com vocês. Eu tive. Um filho. Um filho que antes da promessa. A minha barba era pretinha assim. Abraão. Vamos perguntar para as crianças. Elas sabem quem. Como era o nome do filho de Abraão. Quem sabe. Quem sabe. Sabe irmão. Isaac. Isaac. É isso mesmo Abraão. Isso. Mas não foi só Isaac não. Eu tive outro filho. Quem sabe. As meninas agora. Vamos ver. Sabem. Quem. Ismael. Tá certo. Tá certo. Então crianças. Eu tive um filho. Como todos sabem. E o nome dele era Isaac. Que alguém aqui chama Isaac. Alguém. Fica de pé. E o meu filho Isaac. Tinha o seu nome. E o meu filho. Era muito obediente. A mim. Abraão. Abraão. Assim como eu era obediente a Deus. E creio crianças. Que vocês também são obedientes ao papai. A mamãe. Assim como Isaac. Era obediente a mim. Uma vez. Deus pediu. Uma coisa. Muito difícil para mim. Creio que vocês sabem o que é. Alguém aqui sabe o que é. Que que foi que Deus pediu para Abraão. Sabe irmão Estevam. Que que foi. Sacrificar o filho dele. Sacrificar o seu filho. Qual dos filhos. Quem sabe. Hã. Então fala forte. Isaac. Isaac tinha mais ou menos. A idade de vocês. Quando. Eu amava muito ele. E Deus pediu. Abraão. Te peço um sacrifício. Eu logo imaginei. Que seria um animal. Uma ovelha. Um cordeiro. Mas. Sabem o que ele pediu para mim. Crianças. O meu filho Isaac. E eu. Com o coração. Cortando. De tanta dor. Levei meu filho Isaac. Ao Moriá. E quando eu fui sacrificar meu filho Isaac. Deus. Falou uma coisa para mim. Alguém sabe o que que é. Meninas. Que que Deus falou para. Abraão. Quando ele estava sacrificando o filho. Ele disse. Para não sacrificar Isaac. Porque ele tinha obedecido. E o que que aconteceu. No lugar de Isaac. Quem foi sacrificado. Um cordeiro. Um cordeiro. Tá certo. Um abraão. Isso. E esse. E esse. E eu fui sacrificar. E eu fui sacrificar o Isaac. E Deus pediu para mim. E eu fiquei muito feliz. Então crianças. Compensa ser obediente. Assim como Noé. O meu amigo Noé. Foi obediente. E será que tem mais heróis da fé. Por aqui. Tem muitos heróis da fé. Vamos ver. Quem mais que vem aqui hoje. Falar conosco. Vamos ver se Moisés. Está aqui também. Vocês encontraram aqui em Hebreus 11. Vamos lá ver se nós encontramos. Cadê? Será que Moisés está aqui nos. Na galeria dos heróis da fé. Você encontrou aqui ó. Olha. Aqui ó. Encontrei aqui em Hebreus 11 24. Pela fé Moisés sendo grande. Recusou ser chamado filho. Filho da filha de faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Será que é isso mesmo? Aqui está chegando o nosso irmão Moisés. Bom dia meu irmão Moisés. Deus te abençoe. Deus te abençoe irmão Levi. Bom dia com Jesus crianças. Bom dia. Ih, mas que bom dia fraco. Tá bom mesmo? Acho que não. Tá muito fraco. Tá fraco. Bom dia com Jesus crianças. Bom dia. Amém. Muito bom. Todos conhecem um pouquinho da minha história. Desde que eu era igual a vocês assim pequenininho. Eu já fui perseguido. Faraó o grande rei no Egito. Tinha dado uma ordem. Mata toda criancinha. E aí quase que eu morro. Você sabe como é que eu sobrevivi? Sabe? É... Num cesto. Num cesto. Passei pelo... Pelo rio cheio de... De que que tava no rio? Era... Crocodilo. Isso. Há tanto tempo. E aí eu fui recebido pela filha de Faraó. A filha de Faraó era uma moça boa, bonita, vistosa. Só que ela não era igual ao meu povo. Eles tinham tudo dinheiro. A casa muito rica. Muitos bens. Muita coisa boa, luxuosa. Mas eu lembrava do que a minha mãe falava pra mim. Que eu era um... Eu era um filho de Deus. Era um povo diferente. Eu tinha que amar o meu povo. Né? Ser fiel a Deus. Ser fiel a Cristo. E aquilo sempre tava no meu coração. Até que um dia eu via meu povo sendo escravizado ali. Amassando barro pra fazer tijolo. E aí eu vi um egípcio brigando contra um irmão meu. E sabe o que que eu fiz? Quem sabe o que que eu fiz? Que criança sabe o que que eu fiz? Você matou ele. Aí você fugiu. Exatamente esse pessoal. É bom. Olha se eu tivesse dessas crianças aqui. Pra levar pra terra prometida. Não ia durar 40 anos não. A gente ia chegar rapidinho. Muito bom. Então. Eu fugi pro deserto. E lá no deserto eu fiquei até os 80 anos. E aí eu vi uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha visto aquela coisa na minha frente. Um fogo assim. Assim no chão. E queimando uma planta lá. Uma saça. E aquela planta não queimava. E sabe o que que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Pegar um aqui de trás né? Quem sabe? O que que aconteceu? Era Deus falando. É. Deus falou comigo. Sabe o que que ele falou? Ele falou que eu tinha que libertar o povo dele. Eu falei. O que? Eu? 80 anos. Velho. Libertar o povo de Deus? Ah não. Não. É muito pra mim. Eu até gaguejei. E ele falou. Não. Você vai falar as minhas palavras. E eu fui falar com o grande faraó. Irmão Levi. Olha. Foi difícil. Faraó. Deixa o meu povo ir. Pra gente adorar a Deus no deserto. Ele não deixava. Aí Deus me ajudou. Me deu estratégia. E me deu. Autoridade. Pra ir lá falar com o faraó. E 10 pragas. 10 pragas. Quem sabe uma praga? Do Egito. Quem sabe? Uma das pragas meninas? Piolho. Piolho. Essa praga ela tá até hoje. Tem que tomar cuidado. Lavar bem a cabeça. Outra praga? Mosca. 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 Os rapazes. Tem praga aqui? Não. Tem praga? É os filhos. Os primogênitos morreram. Tá bom. A morte dos primogênitos. Muito bem. E será que tem mais heróis da fé aqui pra falar conosco hoje? Será? Vamos ouvir? Cadê? Vamos procurar pra ver se tem mais alguém? Cadê? Cadê? Será que... Davi está por aqui? Será que Davi está na galeria dos heróis da fé? Cadê? Cadê? Você achou em Hebreus 11? Cadê? Hebreus 11 fala sobre Davi também? Ah... Cadê? Será que Davi está por aqui? Vamos procurar. Você encontrou Davi? Quem me dera sobrar esse tempo pra falar? Aqui encontrei nosso irmão Davi. Bom dia! Bom dia, irmão Levi. Tudo bem? Ele vem armado. Eu estou com medo. Ah... Não, mas essa daqui é... Não é pra machucar o senhor, não. Não? E isso aqui? O que é isso aqui? Essa é uma funda. Funda! Você conhece? Olha... Não conheço. Conhecia a funda, crianças? Sabe como é que funciona? Não. Eu vou mostrar. Deixa eu segurar o microfone pra você. Olha aqui, crianças. Ei... Vamos correr. Vamos correr. E se pegarem nós? Como que funciona, irmão Davi? Pra que o senhor usou isso aí? Olha... Essa daqui... Olha lá o gigante lá, ó. Olha lá o gigante. Foi uma arma. Vem cá, gigante. Corre, gigante. Vem cá, gigante. Desafia aqui, Davi. Vamos? Corre, gigante. Parece mesmo, parece. Olha aqui. Era mais ou menos desse tamanho aí, ó. Mas o que eu enfrentei era maior. Esse daí ainda tá pequeno. É... Assim. Aqui, ó. A gente coloca uma pedra. Então... A gente acerta direitinho aqui no meio. Tá vendo? E aí roda. Ó. Por quê? Por quê? Porque um gigante do exército dos filisteus Estava desafiando o exército de Israel. Do Deus vivo. E aí ele falou assim, ó. Eu quero um homem só para lutar comigo. E se vocês vencerem, nós nos tornaremos seus escravos. Se nós vencermos, vocês... O povo de Israel vai se tornar nosso escravo. E eu fui levar comida para os meus irmãos que estavam na guerra. Eu cuidava das ovelhas de meu pai. No campo. E chegando lá, com algumas uvas passas. E aí eu vi aquele gigante desafiando o exército. E eu fiquei inconformado. Eu falei, não pode desafiar o exército de Deus vivo? Ele não sabe que tem um Deus vivo em Israel? Então eu falei para o rei Saúl que eu queria enfrentar aquele gigante. Que eu venceria ele. E Israel seria vitorioso. E o povo saberia que existe Deus em Israel. Mas com uma pedrinha só. Olha lá. Ele é grande. Ele tem espada. Ele tem escudo. E aí? Você com uma pedrinha? Um. Parece estilingue. Não parece, crianças? Quem conhece? Não parece um estilingue isso aqui? Hã? Será? Crianças. Com um estilingue ele vai... Olha o tamanho do gigante. Será que ele vai conseguir vencer? Hã? Sim ou não? Então vamos lá. E então... O rei Saúl deixou que eu enfrentasse aquele gigante. E ele ficou na minha frente me afrontando. Ele falou que ia me erguer na sua lança. Mas eu disse para ele. Que o Deus de Israel não vence com lance nem com espada. E eu pus uma pedra na minha funda. E rodei a minha funda. E ele estava me desafiando. E então eu rodei e disse. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor vencerá. E ó. Lancei a pedra. E Deus direcionou a pedra. Bem na cabeça do gigante. Se ele abaixasse não teria jeito. A pedra abaixaria também. Porque Deus estava na pedra. Deus venceu a batalha. Então crianças. Olha aqui. Vamos prestar atenção. Nós temos aqui quatro heróis da fé. Começou com Noé. Começou com Noé. Então. E hoje em dia. Olha. Noé. Temos ali. Abraão. Temos aqui Moisés. Temos aqui Davi. Então veja. Abraão. Noé. Noé foi obediente a Deus? Não foi? Noé recebeu uma promessa. Não foi? Não era para construir. Olha uma ordenança que Deus deu para Noé. Não foi? Construir. Nós ouvimos aqui. Construir um grande barco. Ele foi obediente. Foi ou não foi? Compensou. Noé ser obediente a Deus? Sim. Ele foi salvo com sua família. Não foi? Olha outro exemplo aqui. Abraão. Abraão foi amigo de Deus. e Abraão teve que ter paciência também? Teve? Esperou quantos anos para ter o filho? Hã? 25 anos. Foi paciente. Confiou em Deus. E? O filho? Nasceu. E o próximo? Moisés. E Moisés? Moisés era para ser o grande faraó. Faraó. Vocês já imaginaram? Imagina. Ó. Para. Agora você para. Imagina. Se você tivesse um castelo. Moisés. Ele era para ser o próximo faraó. Faraó não tinha só um castelo. Faraó dominava o mundo naquela época. Não era? E sabe o que aconteceu? Moisés. Moisés. Preferiu. Sabe o que? Amassar os barros lá com o povo de Israel. Ele rejeitou as coisas do mundo. É. Era para ele ser o próximo faraó. Mas Moisés rejeitou as coisas do mundo. E você rejeitando as ofertinhas lá na escola. Não é? É. É. E Davi? Davi confiou em Deus? Confiou? Será que Davi dava conta de matar um gigantão daquele tamanho com uma funda? Davi também matou um leão. Não foi? Um urso. Não foi? Um leão e um urso. Com a mesma funda. Com a mesma funda. Por quê? Ele confiou em Deus. E hoje em dia, quem são os heróis da fé de hoje? Quem são os heróis da fé de hoje? Quem? 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 Quem são os heróis da fé de hoje? O pastor. Só o pastor? E aí? Quem são os heróis da fé de hoje? Vocês não sabem. Não sabem quem são os heróis da fé de hoje? É o pastor. É o nosso profeta. E também é nosso. Ah, então nós também somos os heróis da fé de hoje? Tá certo, irmãos? Tá certo. Irmão Davi, irmão Moisés, irmão Noé, irmão Abraão. Tá certo? Nossas criancinhas hoje são os heróis da fé de hoje? São os heróis da fé de hoje. E professor, eu esqueci de falar, eu tive um sobrinho que deu muito trabalho pra mim. E o nome dele era Ló. E eu já tive que tirar ele de várias confusões. E esse Ló escolheu ir pra uma cidade que se chamava Sodoma. E eu escolhi ir pras Campinas. E hoje essas crianças escolheram, não escolheram Sodoma. Eles escolheram a mesma escolha que o pai da fé deles. Que foi eu, Abraão, escolheu. Então, vocês são os heróis da fé porque vocês rejeitaram a Sodoma de hoje. Tá vendo, crianças? Então, nós somos os heróis da fé de hoje. É você. Então, confia. Faz igual Davi fez. Davi confiou em Deus. Então, lá na escola, lá em casa, a hora que você estiver com um problema. Lembra dos heróis, dos heróis da fé. Eles confiaram em Deus. Eles tiveram paciência. E eles receberam as promessas. Então, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós somos os heróis da fé. Muito bem. Só que agora, nós vamos, cadê? Vamos aqui, ó. O hino com os hinos. O hino. As crianças. Pra nós encerrarmos. O hino. Vem as crianças. Corre aqui. De Campinas. Crianças de Campinas. Corre aqui. Todas as crianças de Campinas. Corre, corre. Nós cantarmos o nosso hininho. Hallor. Pai. 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 Crianças de Campinas. Amém. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Ele me escolheu, põe seu cano assim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim, mesmo sendo criança, preciso agradecer o que Deus fez por mim. Ninguém pode fazer, seu poder é incomparável, seu amor é imensurável, jamais esquecerei. Seu poder é incomparável, seu amor é imensurável, jamais esquecerei. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Ele me escolheu, põe seu cano assim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Ele me escolheu, põe seu cano assim, jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Amém! Muito obrigado, podeis assentar, e nós vamos encerrando a nossa escolinha, nós não demos lugar aos diáconos, não é? Vamos deixar, irmãos, para junto com a igreja, tá bom? Combinados? Ok? Muito obrigado, irmão Davi. Amém! Está encerrada a escolinha das crianças. Amém! Amém!